Olá pessoal, está meu pratinho dessa terça-feira, arroz com vegetais, couve, cebolada, saladinha de alface, tomate, cebola e rabanete, beijo pepino com pepino e rabanete, e aqui um pedaço de carneiro assado. Ficou assim no pratinho, que delícia, gente, só piquei aqui salsinha, eu amo, então tem arroz com vegetais, tem cebola com couve, esse aqui eu só piquei uma cebola e coloquei azeite em cima, vou esquentar o prato, depois coloquei a salada aqui. O jajassu lá embaixo, carneiro, eu fiz aqui em cima o arroz, depois eu peguei o couve aqui dentro do prato, só pico bem fininho, coloquei para esquentar e fica igual o couve refogado, tá gente? Porque o couve tá molinho. Então é isso, gente. Beijo, tchau!